Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu, ao seu canal de futebol, da vida virtual e da vida real aqui do YouTube. Rapaziada, hoje vamos dar continuidade na nossa Master Focke em Liga com o Borussão da Massa. Você tá curtindo? Deixa aí aquele like pra apoiar então, compartilha aí, chama os seus amigos pra assistir com a gente aí, obviamente, se você está chegando agora, pare de perder tempo e se inscreva, beleza? Então bora lá pra intro e pro vídeo de hoje. Manolão, se você quer trocar ideia comigo, me adiciona lá na rede social, cara. O link tá na descrição, mano, você tá perdendo tempo. Clica lá, o bagulho já transfere, você já aceita e vai que vai, é nóis. Rapaziada, vamos começar o vídeo de hoje aqui na nossa lista de transferências e se liga aí, mano. Vocês falaram e tem razão, mano. Arthur, tá jogando muita bola, tá jogando muita bola, a chance dele vir é grande, porém, ó, 23 pila, mano. E eu tenho o Kagawa, cara, que eu queria liberar e fazer um rolo aqui, mano. Olha aqui o Kagawa, vamos dar uma olhada? Vamos ver. 29 aninhos, 81, joga ali na meia também. Vamos ver o que a gente consegue no Kagawa. Olha aí, a gente teria que voltar 7 milhões pra ter 100% de chance ou nada. Se abaixar 1 aqui, já é nada. Os caras pedem 7 milhões de volta no Arthur. Então, cara, deixa eu ver aqui, ó, contrato de 2 anos. Maravilha, 2 anos é um negócio legal. Eu acho que eu vou contratar o Arthur, cara. O Arthur, o Arthur é top. 7 milhões, ainda vai sobrar uma grana boa aqui, cara, pra gente contratar o Jovich. Contratar mais um outro jogador. Vamos ver. Arthur, eu vou fazer aqui a ligação. E vamos esperar a resposta oficial em 7 milhões e 900 aqui no Arthur. Olha aí, molecada, peguei vocês ali no primeiro vídeo, no vídeo do Neres. A gente não conseguiu finalizar aí a transferência do João Félix por empréstimo. Então, vamos tentar contratá-lo aqui. E a compra? Vamos tentar aqui, ó. 100% de chance com 8 milhões. 99, 95, 90 com 5 milhas. 5 milhões pra contratar o João Félix, mano. O que vocês acham? Vamos aumentar aqui 2 anos, lá pra 89. Vamos tentar. Eu vou mandar de novo. Vou ligar pro João Félix novamente. Quem sabe agora ele vem. Eu vou pedir pra ligar a observação aqui, rapaziada. Vamos procurar aqui um atacante, beleza? Considerar o orçamento, a posição, beleza? O resto tá bom. Vamos colocar aqui esse daí. A gente já contratou um meia também, mano. Mas vamos colocar... A gente tá bem de zagueiro ali. Vamos colocar mais um meia aqui também a considerar o orçamento. E vamos dar uma olhada no que a gente arruma aí, beleza? Olha então, rapaziada. O Arthur ficou em 5 milhões e 700. O valor dele de mercado é muito bom. É um cara que vai subir bastante ainda de over. Sei lá, né? É uma boa ideia. O Jovich, cara, ficou aí nos 10 milhões. E o João Félix em 5 milhões. João Félix, eu já vou fechar contigo, meu irmão. Pra aqueles que estavam querendo muito a contratação do João Félix. Comemorem, pois ele vai chegar aqui. O salário dele será de 1 milhão e 877. E a transferência de 5 milhões e 500 será paga? Sim, será paga. E João Félix é o novo contratado do Borussão da Massa. E aqui, rapaziada, temos também a troca do Kagawa pelo Arthur do Barcelona. O salário dele será de 5 milhões. E a taxa de transferência de 5 milhões. Vai ser muito barato entregar o Kagawa e pegar o Arthur. Então, Arthur, pra você também que pediu aí o Arthur aqui no Borussão. Comemore, porque ele chegou. Arthur é o novo contratado aqui do Borussão da Massa. No lugar do Kagawa, que já deixou o time. Temos uma oferta aqui também, rapaziada, do Werder Bremen, como eu falei pra vocês. De 7 milhões e 297,300. No Wolfe, rapaziada. E é o seguinte, mano. O valor de mercado dele é de 6. Os caras estão pagando um pouquinho a mais. É um jogador que eu não estou usando. Eu tenho o David Neres pra colocar ali também. E a gente já tem jogador ali na posição. Deixa eu ver. Eu tenho o David Neres, o Sancho, o Pulisic. E eu vou aceitar isso aí, rapaz. Eu vou aceitar essa parada, mano. Vai que vai, Wolfe. Bora. Wolfe está vendido, rapaziada. Mais 7 milhões pro nosso orçamento. A gente volta aí pra casa dos quase 30 milhas. E aí, o que vocês estão achando? Estão contentes com as contratações? Quem está faltando contratar e quem está faltando vender? Espero o seu comentário, hein? Então tá aí, rapaziada. Temos uma oferta pelo Isaac. Ou Isaac. Sei lá como é que é a pronúncia. O State de Reims tá fazendo uma oferta pra ele. E a gente já vai lá ver qual é. Kagawa saiu. O Wolfe saiu. E dois novos jogadores entraram. Quem será que são, né, cara? Dois monstros. E as convocações de seleções foram anunciadas também. E temos oito jogadores aqui do Borussia que foram convocados. Olha só que legal. Olha aí, rapaziada. Então, a proposta do State de Reims aqui pelo Isaac ou Isaac. Não sei a pronúncia de novo. Pra variar. 7.825.000. O valor de mercado dele é na faixa de nove. Eu vou tentar renegociar isso aqui, mano. Vamos renegociar a parada. E eu vou tentar aqui próximo dos nove. Tem 80.060.000.000. Vou tentar aqui. 73%. E vou mandar. Vamos ver a resposta oficial dos caras. Se eles vão querer ele no elenco. Se liga aí, os oito convocados para suas respectivas seleções aí são. O Burke que foi para a Suíça. O Toprak para a Turquia. O Delaney para a Dinamarca. O Akande para a Suíça. Piszczek para a Polônia. Marco Reus para a Alemanha. O Guerreiro para Portugal. E o Mito Pulisic para os Estados Unidos. Nossa nova missão aqui é vencer a primeira partida da Bundesliga. E também ficar em primeiro, obviamente, ser campeões. Foram atualizados aqui os nossos objetivos. E o proprietário tem 59% de confiança aqui no técnico Marshall. Espero que eu consiga responder a altura, né? Então, olha lá, rapaziada. Vamos estrear aqui na Bundesliga. E agora eu vou mostrar para vocês aqui. A gente vai jogar contra o Nürnberg. Difícil os nomes alemães, né? E se liga, a gente vai jogar desse jeito aqui. Com o Sancho Reus no meio. Paco Alcácer e David Neres lá na frente. O Reus ali dando apoio. Arthur Delaney ali como meia de ligação. Deixa eu dar uma olhada aqui também no Arthur. Tá, beleza. E beleza. Tá bom. O Reus também. O Sancho como ponto. É isso mesmo, né, rapaziada? Exato. Beleza. Eu esqueço que no PES tem essa parada aqui. E aí temos aqui o Guerreiro Toprak. A Kanji Piszczek na defesa com o Burke no gol. Beleza? O uniforme que eu vou jogar. Eu vou jogar de uniforme número 1. Eles vão com o vermelho ali para não confundir. O estádio. Vamos ver se agora vai normal? Será? Ah, Sinal e Duna Park. É. Agora está normal, né? Eu acho que era aquele bang que estava errado lá. Eu acho que era porque era pré-temporada. Sei lá, mano. Mas enfim, bora lá para o jogo então. Para o nosso primeiro jogo, vamos estrear aqui o David Neres e vamos estrear também o Arthur, rapaziada. Alô, amigo ligado no futebol. Começa mais uma temporada e todos partem com as mesmas chances. A partir de agora, dedicação total em busca dos resultados. Eu sou o Milton Leite, complementando aqui a dobradinha de transmissão, está aqui o grande Mauro Betting. E aí, Mauro, a expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa. Até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite. Olha aí, rapaziada. Galera em campo, se aquecendo aí. Bora então cortar essa parada. Vamos para o nosso primeiro jogo do vídeo. Rola a bola 0x0. Vamos lá, Borussia. Olha, rapaziada, a roubada de bola do Akanji. Tem o Sancho. Passa e saiu errado, cara. Essa câmera é muito estranha, velho. Essa câmera é do PET, tá, rapaziada? Para você que está se perguntando aí, fala que câmera doida, é a nova câmera do BM PES, onde simula aí uma transmissão pela televisão. Mas é bem estranho jogar nela. E eu perguntei para vocês no vídeo anterior também, como eu não conheço muito do PES, qual que é a câmera normal do jogo, a câmera oficial. Se você souber, deixa aí nos comentários, por favor. Olha, rapaziada. Olha, vai, 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 isso. Bolão, bolão do Royce. Chegou o Sancho, cruzamento na área. Ai, mano. Olha o Arthur, jogou com o Royce. Royce mandou para o Sancho. Olha a jogada do Borussia, rapaziada. Vem saindo para o Calcácer. Dominou, bateu. Passou pertinho, pertinho, rapaziada. A jogada foi boa. Olha o Sancho com o Royce. Recebeu de novo ali na frente. Agora o Paco Alcácer mandou um bonito chute. A bola saiu para a linha de fundo. É tiro de meta. Olha o Royce. Tem o Paco Alcácer de novo. A jogada com ele. Deixou para o Sancho. O Royce chegou para bater. Ah, não acredito que ele errou. Não acho, mano. Fiz de tudo certinho aqui para o gol sair, mano. Olha aí, podia ter batido. Não. Cortei, toquei. O Royce sozinho. Não costuma perder esse tipo de gol, hein. Olha a rapaziada. Vem o Noseberg. Ai, cara. Ainda bem que a bola passou. Ai, mano do céu. Ui. Tira, 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 tira. Tira, tira. Isso, isso. Vamos, vamos, vamos. Boa bola, boa bola. Nossa, putz, dois. Se enrolaram todo ali, não acredito. A gente empata o primeiro jogo, rapaziada. A estreia aqui na Bundesliga não foi tão boa. Era para ter sido pelo menos 2x0. Perdemos dois gols feitos. Dois gols feitos. Mas, né, infelizmente, primeiro tempo a gente jogou mal para caramba. No segundo começamos a achar aí o futebol. Mas, infelizmente, não saímos daqui com a vitória. Um pontinho para cada lado somente. Obrigado, hein, Mauro. A Osberg ganhou aí do Hoffenheim por 1x0. O Bayer Leverkusen também, rapaziada, venceu por 1x0. O Bayer de Munique venceu o Mönchengladbach por... Venceu não. Empatou com o Mönchengladbach por 1x1. 0x0 do Borussia e Nürnberg. E o Frankfurt ganhou de 1x0. E assim, por enquanto, fica a tabela de classificação da Bundesliga, onde o Borussia Dortmund fica ali na 11ª colocação. Mais um relatório muito bom do Sancho aqui, subindo todos os atributos. E mais uma vez o Sancho mitando. Vamos agora ver aqui quem foi o eleito o melhor jogador da Europa. Foi o mito Lionel Messi. Está aí. Venceu mais uma vez e está aí erguendo o troféu de melhor jogador da Europa. Está vendo, FIFA, como é que faz? É coisa simples, cara. Não é tão difícil. Olha aí, rapaziada. Chegamos a um acordo aqui com o State de Rimes. Eles ofereceram, então, aqui os R$ 9.178.000 no Isaac. E é o seguinte, mano. Eu vou aceitar esse valor. Sim, senhor. Vamos aceitar os termos e liberá-lo, rapaziada. Agora a gente tem um orçamento aí de R$ 38 milhas para poder fazer mais contratações. E temos uma oferta aqui pelo Paco Alcaster, que eu ainda estou na dúvida se vamos vender ou não. Mas a oferta que o Burley mandou aqui é muito baixa, cara. R$ 16 milhões eu não libero. Então, mesmo para pensar, eu vou pedir aqui uma renegociação e vou pedir ali os R$ 20 milhões, cara. Porque R$ 16 mil não dá não. R$ 20 milhas é o que eu peço aqui, beleza? Ou então, deixa eu ver aqui, R$ 19... Não, vai R$ 20 milhas mesmo, cara. Se eles quiserem, beleza. Se não, ele fica. E é isso aí, rapaziada. Vou parar o vídeo por aqui. Eu sei que vocês querem os vídeos um pouco mais longos. Porém, nessa época de transferência, eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero saber quem que vocês querem que contratemos. A nossa lista de transferência está aí na tela. Thorgan Hazard foi mais um que vocês falaram aí, que de repente é interessante a gente trazer ele lá do Borussia Mönchengladbach para o Borussia Dortmund. Seria bem legal. Porém, a chance dele também é baixa. O Jovic eu ainda não decidi, mano. O Todd falou e vocês também. E agora, hein, mano? Contrato ou não contrato? Me ajuda aí com essas decisões, beleza? Se você acha que nós temos que vender mais algum jogador, me fala. Marshall, vende tal jogador, mano. Quem que eu tenho que vender, mano? Eu não sei se eu tenho que vender mais algum jogador. E se você acha que está faltando algum jogador nessa lista para a gente tentar, já fala também. Porque no próximo vídeo a gente encerra a janela de transferência, beleza? Então eu espero você no próximo vídeo. Grande abraço do Marshall. Tchau!